Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Pra focar em todos os bares do Brasil, bora beber, cair, levantar, negão Se for dirigindo um beijo, se for beber, chame, isso é rodar Vamos embora Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Vamos embora, beber, cair, derrotar Cara safado, cara zoeira, só gosta mesmo é de mulher tranquila Mulher direita, o cara não quer, vem cá com raiva e até briga com a mulher Eu já quis te mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar Eu já quis te mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra adora meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Para, para